Ah, já começou! Boas, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, comigo está tudo ótimo e desta vez estamos aqui para mais um antes e depois de Água de Mar. Para quem não sabe, Água de Mar é uma novela que deu na RTP e eu lembro-me de tê-la visto já há uns anos atrás, lá para 2011, 12, 13. É uma novela não assim tão antiga, mas não tão recente. Então, bora lá! Vamos começar pelo Gonçalo Baronha, interpretado pelo ator Tiago Costa, que antigamente ele estava assim. Como vocês podem ver, eu lembro-me que ele era nadador salvador na novela. Ele aqui, esta foto estava muito bonita e estava como estava lá e ele era bastante bonito. E eu tenho que dizer que hoje em dia não está assim. Ele hoje em dia está assim. Como vocês podem ver aqui, tipo, ele mudou e eu acho que para pior. Eu preferia mil vezes ele antes do que agora. Agora ele está um pouco estranho, não sei, o olhar dele e tudo. Acho que está careca agora e tudo, então está um pouco estranho. A próxima é a Ariana Mendonça, ou Ary, interpela pela atriz Sónia Balaco. Ou Balaco, bal... Alguma coisa assim. Que antigamente estava assim. Como vocês podem ver, ela era muito bonita. Ela era uma das mais bonitas de lá. Era bastante bonita ainda. Até hoje é. Porque ela hoje em dia está assim. Exatamente. Como vocês podem ver, esta foto também é uma foto artística. Está em preto e branco, não dá para ver bem. E o cabelo dela está, tipo, todo assim, coiso. Por isso, não dá para ver bem. Mas mesmo assim, continua bonita, né? Como vocês podem ver. Não mudou muito, continua bonita. A próxima é a Susana Cautela, interpela pela atriz Núria Madruga. Que antigamente estava assim. Ela já era bastante bonita na novela. Como vocês podem ver, na Água do Mar já era bastante bonita e avantajada. E hoje em dia, ela está assim. Como vocês podem ver, mudou um pouco. O cabelo está maior e tudo. Deixou crescer. Mas de corpo e tudo e de cara está exatamente igual. Não mudou absolutamente quase nada. Está bonita como sempre esteve. A próxima é a Maria Eduarda Cabral, interpela pela atriz Sofia. Apariciu, apareceu, 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 uma coisa assim. Que antigamente estava assim. Como vocês podem ver, com cabelo curto, cabelo castanho, bastante magra e tudo. E hoje em dia deixou o cabelo crescer. Está ruiva. Ou um castanho mais claro, ok? Ela está assim. Então o meu cabelo mudou, mas de cara é tudo. Está igualzinha. Não teve diferença praticamente nenhuma. É o que achei estranho. A próxima é a Helena Baronha, interpela pela atriz São José Lapa. Que essa sim, envelheceu bastante. Ela antes era assim, bastante bonita. Talvez por causa da maquilhagem e tudo, não sei. Mas ela era bastante bonita. Como vocês podem ver aqui. Já era velha assim, mas já era bonita. Não se era feia. E hoje em dia, ela está assim. Como vocês podem ver, está meio a... Como eu quero dizer, descuidada. Envelheceu mais, como é claro. Mas parece já ser aquelas avózinhas que estão na rua a falar com as outras. A fofocar com as outras. O próximo é o Gustavo Baronha, interpela pelo ator Vítor de Souza. Ele sim, eu lembro que ele era bom a tocar piano e dava aulas de canto. E antigamente ele estava assim. E esse também envelheceu bastante. Ele já era velho, sim. Mas ele envelheceu bastante mesmo. Tipo, aqui estava assim. Já tinha cabelo branco, cinzento, assim. Mas ele hoje em dia, ele está assim. Como vocês podem ver, a mudança é tipo... Como é que eu vou explicar? Envelheceu bastante, comparado tipo, como era antes, envelheceu bastante. Como vocês podem ver, os mais velhos, que já eram velhos naquela altura, hoje em dia estão mais velhos ainda. Como é claro, não é? Gabriel, poupa-me. A próxima é a Verónica Assis Baronha, interpela pela atriz Mafalda Vilhena, que antigamente, na novela, estava assim. Como vocês podem ver, cabelo meio laranja, assim dizer, e coiso. E hoje em dia mudou bastante. Ela está assim, sim, mudou a cor de cabelo, está mais tipo... Já, não. De cara está igual, de cara não mudou muito. De cara, não posso dizer que mudou, porque não mudou absolutamente quase nada. Mas de resto, está melhor. Não sei muito o que dizer sobre ela. A próxima é a Melani Valente, ou Mel, interpela pela atriz Mariana Marques Guedes. Uma que foi bastante difícil de encontrar, que antigamente estava assim. Ela cantava bastante bem, trabalhava num café, se eu não me engano. Mas, ela cantava bastante bem, muito, muito bem. Ela tinha aulas com o Gustavo, e ela cantava lindamente. Ela antigamente estava assim, e ela hoje em dia simplesmente está assim. Ela hoje em dia foi bastante difícil de encontrar como ela estava, mas cheguei a encontrar no Instagram dela. Ela só tem filhos, já é casada e tudo, e envelheceu bastante. A foto de antigamente, na novela, era já bastante novinha, bastante bonita. E hoje em dia, tipo, parece que envelheceu também bastante. E nem fiquei assim, já há tanto tempo, mas parece que envelheceu bué. Não sei porquê. O próximo é o Henrique Baronha, interpretado pelo ator Jorge Corula. Cantivamente estava assim. Os olhos dele é que são, tipo, bonitos. Gosto dos olhos dele. E hoje em dia ele está assim. Mudou bastante. Como vocês podem ver, envelheceu. Está mais homem, não sei explicar. Está diferente, a cara dele mudou. Eu conheço ele, que ele também está numa novela que eu vejo, que é a Serra. Ele lá faz tudo domingos. Eu odeio lá ele na Serra, mas tudo bem. Não vem ao caso. Ele hoje está assim, bastante menor. Barba mais preenchida e tudo, mas está bastante melhor, a meu ver. E por último, para fechar com chave de ouro, temos o Vicente Baronha, interpretado pelo ator Rui Santos. Cantivamente estava assim, quando fez a novela Santillá. E ele, vocês devem conhecê-lo do Inspetor Max, que ele é bastante famoso do Inspetor Max. E ele hoje em dia está bastante... Mudou bastante, está bastante mau. Ele está assim, como vocês podem ver, envelheceu bastante. Já está com o cabelo branco, cinzento, mas é claro, já que envelheceu bastante. Mas ele está, não sei explicar, parece que está, tipo, depois de recuperar-se das drogas. É uma coisa que, ah, mas esquisito, não sei explicar. Mas, então, pessoal, este foi o antes e o depois. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, se querem outras séries aqui de novelas, ok? Digam-me aqui mais nos comentários de qual que eu tento trazer para vocês, é claro. Mas, então, pessoal, sem mais delongas, o vídeo de hoje foi este. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, porque eu vou ser aqui mais legal. Se não são inscritos, ativem o seu link para ficarem ligados nos próximos vídeos, que vocês estão aqui no canal, ainda compartilharem com os vossos amigos, comentarem aqui embaixo se vocês acharam. Seguirem no Instagram para ficarem ligados em tudo que eu posto lá. Querem ligados aqui no canal às terças, quintas e domingos, às 5 da tarde de Portugal e às 6 da tarde de Luxemburgo. Mas, então, pessoal, por isso tudo e fui!